oi pessoal hoje eu vim falar pra vocês assim um pouquinho sobre o sombrite quer dizer sobre o sombrite que eu uso aqui igual ó essa parte aqui é um sombrite 50% a essa parte aqui essa parte menor é um sombrite 80% e essa outra ali maior é um sombrite 70% porque pessoal eu preferi assim porque eu tenho vários tipos de orquídea e cada uma tem uma necessidade de luminosidade tipo as falainops que estão lá naquele canto lá ali elas já gostam de menos luminosidade aí eu coloquei elas lá naquele cantinho lá que tem um muro também ó aí o muro ajuda né a quebrar um pouco também da luminosidade aí vindo mais pra cá ó pro meio aqui ainda é 70% vindo pra cá pra 80% eu coloquei algumas cateleia é um cílio é tipo cílio equitante é é só um cílio ceboleta aí pra cá eu coloquei também algumas cateleia já tá no 50% os dendobro os denfal é porque elas gostam mais de luminosidade os cataceto aí pessoal ó sobre o sombrite é quando eu fui comprar o sombrite eu cheguei lá na eu comprei aqui em casa de agropecuária onde vende ração onde vende assim remédio para animais essas coisas assim chegando lá eu pedi para comprar sombrite e a moça não sabia o que era sombrite aí eu fui explicar a ela né o que era que era uma tela assim e fui falando pra ela sobre ela só não é sombrite não é malha de sombreamento aí depois eu descobri que sombrite é a marca o nome a gente deve procurar por malha de sombreamento aí eu comprei aí aqui quando eu comprei esse de o de 70 de 80% custou 13 reais e 50 centavos ele é de 4 largura e o sombrite pessoal é importante pro cultivo de orquídea porque se se não tiver o sombrite você vai ter que ter uma árvore né bem grande pra colocar as orquídeas embaixo porque no sol pleno não pode não dá certo e assim o sombrite ele serve pra filtrar né o sol tipo aqui ó esse de 50% ele tá filtrando 50% ele tá filtrando 50% tá deixando que as orquídeas pegue só 50% de sol né aí aqui esse de 80 ele tá filtrando 80 quer dizer que as orquídeas tá pegando só 20% e o de 70 tá filtrando 70 as orquídeas tá pegando só 30% do sol aí pessoal e outra coisa muito importante o sombrite ideal pra orquídea tem que ser esse preto porque tem de outras cores eu já vi verde já vi um é tipo bege quase branco eles não assim o ideal é o preto porque ele filtra naquela quantidade certa que ele fala se ele fala que filtra 70% ele filtra 70% o preto né ou de outras cores aí eu já não posso garantir pronto quer dizer assim que pra gente comprar ele é em casa de agropecuária o preço daqui da minha região já falei né que foi R$13,50 e o de R$50 foi R$6 e pra falar pra vocês a importância né do sombrite não tem como cultivar alquídea sem o sombrite ou se tiver vai ter que ter uma árvore né pra colocar eu aqui não tenho então minha opção é o sombrite aqui aqui é o epidêndrico aqui tá florido pronto pessoal pra falar pra vocês sobre a importância do sombrite sombrite ideal pras orquídeas é o preto e a porcentagem depende aí né e tipo assim se você não quer fazer você como eu fiz aqui coloquei três tipos né de de proteção 50 70 e 80 aí você só quer fazer em um só aí você tem que escolher no caso o 70 o 70% é ideal você faz o orquidário todo com 70 aí vai você vai conseguir ter um bom cultivo eu aqui foi porque eu tive né assim a necessidade de com o tempo a gente vai vendo né a necessidade que que vai tendo nas orquídeas tá aí pessoal a dica sobre o sombrite